Olá, divas e divas! Se você pensa que a Rede Record vive e é sustentada apenas por polêmicas envolvendo o reality show A Fazenda você está muito enganado. Você sabia, Fih, que o núcleo de teledramaturgia da Record tem polêmicas ali que são piores que as polêmicas da Fazenda? Sim. Não é novidade pra ninguém, né. Novelas da Record também geram muitas polêmicas, gente. É, seja ali atores que pegaram sarna com o figurino das novelas… Você vai trabalhar e você pega a sarna da roupa que você tá trabalhando? Uh, você não acaba… Há acusações de que pessoas da igreja estariam interferindo nos roteiros das produções. Pra que as novelas ficassem de acordo com a igreja. E até novela adolescente, gente. O Rebelde não podia ter rebeldia. Como assim rebelde sem rebeldia, tá? Inclusive, a atriz Regina Duarte quer trabalhar nas novelas da Record. Foi ela que nos inspirou a fazer esse vídeo. Será que ela vai querer ainda trabalhar depois de tudo isso? Olha, depois desse vídeo, Regina, pensa bem. Porque hoje a gente vai mostrar pra vocês as maiores polêmicas envolvendo as novelas da Record. Inclusive, quem aí conhece a Dona Xepa? Adoro! Eu sou rica! Pois é, gente. A Regina Duarte… Bom, não preciso falar do background dela, né. A Regina Duarte que se envolveu com o governo Bolsonaro. Tentou um cargo no governo, foi expulsa da Globo. Aquela coisa toda, né. Essa é uma polêmica que não é tão polêmica assim, na verdade. É. Porque onde se esperaria ver Regina Duarte, já que na Globo ela não tá mais, né. Você sabe que depois que ela saiu da Globo, ela focou nas artes plásticas, né. Ela lançou uma exposição e tudo mais. Porém, eu acho que ela sente falta de atuar. Tanto que recentemente ela disse o seguinte, ó. Eu gosto daquelas histórias, sou fascinada por aquilo. E eu sinto que não sou só eu. Muita gente também gosta. É, né, tem um público que consome, né, as novelas bíblicas ali, né, e tal. Inclusive, ela complementou aí, ó, já se jogando aí, quem sabe, numa oportunidade. Se isso acontecer, e for alguma coisa que pra mim significa um recado importante para o público… Nossa, como assim? Para a sociedade brasileira, claro que eu vou aceitar. É, porque eu acho que ela acredita que estando numa novela bíblica que é a intenção dela, ela vai passar uma mensagem pro público. Ela pode, sei lá, evangelizar através da personagem. Eu acho que essa é a intenção, né. Ela deu essa entrevista à Folha, tá? E ela disse também pra Folha que ela tem uma relação conturbada com os ex-colegas de trabalho, os atores e atrizes com quem ela trabalhava. Ela disse o seguinte, ó. Não tenho o menor problema com isso, nenhum ressentimento. Pelo contrário, eu acho que fizeram muito bem. Fizeram muito bem em se afastar de mim. Porque eu passei a ser uma pessoa… Uma persona não grata na classe artística e na imprensa. Uma pessoa que não agrega. Isso. Eu não estou sozinha. Estou super bem acompanhada por pessoas que têm os mesmos valores que eu. Será que tá tão bem acompanhada assim, Regina? Eu acho que talvez na Record ela vai encontrar essas pessoas com esses mesmos valores, né. Não, não tenho dúvida disso. Porque através dessas polêmicas, vamos ver o nível que chegou, tá, gente? É, porque vocês imaginam a Regina ali interpretando um satanás? Sim. Ai, imagina! Não, você vai vir, só que você vai ser satã. Será que ela aceitaria? Eu não sei, às vezes… Já que é pra evangelizar, a Regina tem que aceitar o papel, né. Será que lá ela iria se adequar, né, ó? Eu acho que não, gente. Se você parar pra pensar aqui, ó, gente, em 2016, tá? Pra você que não sabe, a Cristiane Cardoso que é filha do pastor e dono da Rede Record, o Edir Macedo, tá? Ela assumiu o lugar ali de enredos das novelas, entendeu? É, ela assumiu um cargo de liderança onde ela controla a dramaturgia da emissora. Então assim, toda novela que vai pro ar, roteiro, autor, ator, atriz… Eu acho que é ela que bota o dedo em tudo, tá? Isso desde 2016. Então dizem que desde 2016, as coisas estão um pouco diferentes lá dentro, tá? A Cristiane Cardoso, pra você que não sabe, gente ela apresenta o Love School, junto com o marido dela. Que é aquele programa onde ela ensina os casais, né, a boa família cristã… Às vezes não vêem os problemas… Os bons costumes. Chato pra caralho! Então ela já é apresentadora e também líder desse núcleo de dramaturgia, tá? Supostamente, né, ela teria aí demitido autores, né e influenciado também na saída de vários diretores da Rede Record aumentando aí a interferência da Igreja Universal do Reino de Deus dentro dos conteúdos da emissora. Ou seja, pra você produzir um roteiro, uma novela você tinha que seguir as regras da Igreja Universal do Reino de Deus. Nada podia estar fora desse mandato dela aí, entendeu? Do mandato dela. Do mandato da Igreja! Ó, a executiva aí, né, a Cristiane teria iniciado aí um projeto de treinamento junto à Igreja Universal pra lançar novos roteiristas, tá? Só que aí tinha algumas regras, eles deveriam ser evangélicos e que também concordassem com a visão da religião. Pra desenvolver novelas com valores cristões e influenciar a sociedade a criar uma nação cristã. Agora corta, gente, pra mesma emissora exibindo A Fazenda é cuspe na cara, é teta na cara, é cuck não sei o que lá… Um exemplo de sexo ao vivo. Um exemplo… Então assim, eu não entendo como as novelas não podem ter mas aí a emissora pode passar o reality show, que é um esculhambo. É, um mundinho, é assim, né. Né, dona Cristiane Cardoso? Vamos parar de ser hipócrita, né? Para de palhaçada! Nesse ano, inclusive, gente, recentemente a Record dispensou, demitiu dois autores que são autores bem importantes, tá? O Camilo Pellegrini, que é o principal criador de Gênesis uma novela lá de 2021. Você vê que mesmo ele criando o Gênesis, foi demitido, tá? E ele tava desde 2006 na empresa. Muito tempo. E a Paula Richard também foi demitida, uma veterana e escritora que foi autora de novelas bíblicas como O Rico e o Lázaro, de 2017, e a novela Jesus, de 2018. Ambas as novelas vão ter polêmicas que a gente ainda vai comentar aqui. Calma. O Rico e o Lázaro, Sarna. E a novela Jesus, Maria, com seis filhos. A Jesus também, tá? Mas aí é treta de religiões aqui, a Jesus. Já o site Notícias da TV publicou uma matéria, gente que afirmava aí que a Record havia demitido outros três autores por não serem evangélicos, tá? Será que quando eles demitem, eles alegam isso? Porque isso é contra a lei, você não pode demitir a pessoa por conta de religião. Eu acho que eles souberam de outras formas. Tanto que depois eles até publicaram uma errata dizendo que foram apenas dois autores que… Na verdade, apenas dois dos citados alegaram essa justificativa, né. Outro acabou que… Eles acabaram acusando, então não é uma coisa oficial, né. É, uma… Não sei se é baseado em alguma coisa. Talvez tenha nos autos aí, né. Mas parece que essa Cristiana… Cristiana, o nome dela, eu já esqueci. Cristiana. Ela toca o terror, ó. Porque o diretor comercial da emissora, o Walter Zagari, né. Ele tava na casa desde 2002. E ele também foi demitido em 2021 após perder a luta de braço contra a filha do pastor. Gente, essa Cristiana, ela deve chegar no negócio… Todo mundo com a Bíblia aberta! Eu quero igual a Bíblia! Ela deve causar o terror. Cadê os Luques Evangês? Luque Evangê, saia do joelho pra baixo. Porque também tem polêmica de roupa aqui, tá? De vestimentas. Que vai além da área da dramaturgia, vai agora pro jornalismo, tá, gente? Segundo as informações, a emissora atualizou aí o manual de estilo impostos aí para os jornalistas da casa, tá? Com determinações sobre os tipos de roupas que eles podem ou não usar ali no trabalho. Antes de falar as regras dos Luques aqui principalmente pras mulheres, as jornalistas e tudo mais. Imagina você chegando cedo no emprego, aí você vai abrir seu e-mail tem a cartilha da Cristiane, nova cartilha de Luques. Tem empresa que realmente tem a vestimenta que você pode ou não usar e tal, né. Mas tem algumas coisas aqui que você fica meio… Ó, pras mulheres aparecerem nos vídeos da Record, tá? Seja na reportagem ou nos estúdios, ou seja, até quem transita lá dentro, tá? Gente! Não pode calça jantz, não pode cabelo cacheado e até batom ferpelho. Ou seja, se você naturalmente tem o cabelo cacheado, você tem que alisar. Então, e eu como vou ficar? Ou Cristiane? Como assim? Pois eu vou aparecer… Você não é mulher, né? É pras mulheres isso aqui. Não, mas eu quero usar e aí eu não vou poder também. Você não pode usar saia. Então eu posso entrar de batom vermelho e salto? Então assim, gente… Isso segundo informações do IG, tá, gente? Agora sim, a Cristiane Cardoso, pra mim ela é a ponta do iceberg de muitas polêmicas. As que a gente vai citar a partir de agora, algumas também são mais antigas. Mas eu acho que tudo piorou com o mandato da Cristiane Cardoso. Aparentemente, né. A Cristiane Cardoso, ela tocou o teor aqui. Não tá fácil. Não tá fácil. Não pode usar um cachinho. Vamos falar da Rebeldes Brasil, tá? Grande fervo de RBD aqui no Brasil, shows lotados. A novela é um grande sucesso. Tanto que no SBT parece que estão reprisando RBD e tudo mais. Porém, o que a gente se esquece, ou não, né, que a gente até já fez vídeo sobre é que Rebelde teve a versão… Rebelde Brasil. Rebelde Brasil. Exibida aí entre 2011 e 2012. Inclusive, aqui no canal temos um Nostaldiva maravilhoso sobre essa versão, tá? E agora, lendo isso, talvez a gente consiga entender… Porque às vezes a gente critica ali, né… Os diálogos bestas, as discussões infantis. Mas às vezes o diretor, o escritor e o roteirista não… Tá preso, sabe, pela empresa. A dona Margareth Bauri, que foi a autora da novela, tá? Ela acabou explanando aí as dificuldades, os problemas que ela teve com a Record na hora de escrever os roteiros, adaptando aí o Rebelde Brasil, tá? Porque o Rebelde lá, quando você vai assistir, gente… Ele tem uns temas pesados, tá? Tem umas coisas pesadas. Tem drogas, tem seixo… Pegação, sabe? E aí, eles queriam fazer uma versão mais puritana, sem sexo, entendeu? E tudo isso a pedido da Record. Então a Margareth, ela teve que fazer essa adaptação. Ela conversou com o Wall nesse ano aqui, tá? Esse ano é o ano do Exposed da Record. Vocês estão percebendo, né? Tô vendo, tô vendo. E aí, na entrevista, ela deu detalhes da exigência dos executivos da Record. Não podia ter sexo, drogas e bebidas. Falei, gente, como vou fazer Rebelde assim? Relembrou ela. Cadê a rebeldia? Cadê a rebeldia? É usar um batom vermelho. Então… É presente de calça jeans. Né? Inclusive, ela lembrou que muitas pessoas cobravam, inclusive ela… Já tava ali no mercadinho, vi uma adolescente. Eu quero lá o Chai sem camisa, entendeu? Gente, quem que não queria o Chai sem camisa já na novela Rebelde, né? E aí, ela falou que ela precisava adequar ali as ordens, né, que a empresa dava. Afinal, o trabalho dela, né. Então ela não podia fazer coisas que, por exemplo, na novela mexicana tinham nos errendos dos personagens. É, tanto que ela fala que o personagem do João, o Michel Gomes, né ele vendia papelote de cocaína na Elite Way logo no primeiro episódio. Nossa senhora! E ela não pôde mostrar isso. Ela não pôde mostrar sexo, ela não pôde mostrar isso. E ela teve que lutar muito pra Record deixar ela mostrar problemas com alcoolismo. Pra você ver, ó, o personagem do Arthur Aguiar, que ele fazia o Diego, tá? Ele tinha esse problema com alcoolismo que seria abordado. E ela foi lá, teve que pedir, suplicar… Porque os fãs queriam… Gente, por mais que era uma releitura eu acho que os fãs de RBD queriam ver um Rebelde Brasil parecido com o outro. É, tem até a declaração dela aqui, ó. Os fãs me cobravam na época, quando eles vão transar? Me sugeriram, mas eles podem sonhar? Eu disse que sim, e coloquei todos pra sonharem com sexo num capítulo. Pra você ver, deve ter tido esse episódio, então. Talvez, dentro da regra ali, você podia sonhar com… Mas não podia fazer. Não podia fazer. Gente, todo mundo fazia, Record? Não, e é uma novela que trata ali… Ninguém era adolescente ali, né, você viu, eram os marmanjos. Mas era um momento onde o adolescente tá falando sobre essas coisas. E seria legal até pra conscientizar, né. Que nem a Malhação faz, por exemplo, né, fazia. Inclusive, ela conseguiu liberar esse problema de alcoolismo, falar sobre isso. Mas o personagem não podia aparecer bebendo. Ah… Só se comentava sobre, sabe? Então assim, a Dona Margareth, gente, ela comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. Sofreu. Porque ela não pôde fazer Rebelde. Então você que reclama… Isso é um tapa na nossa cara. Bobo. Tonto. Feio. Cala a boca. Me beija. Ah, Robo. Então a gente reclama desses diálogos de Rebelde… Mimado. Medroso. Medida. Idiota. Insuportado. Fala. Covarde. Ridículo. Bandido. Bandido. É porque a Dona Margareth não pôde fazer um Rebelde mais pesado pra gente. Ela queria ter feito… Era um… um elite, se ela pudesse. É, um… um elite a puta me solta. É assassinato na piscina, é transa no banheiro, é tudo isso daí, tá? Programa violento à tarde, pode, né? Novela com neonazista, pode, que é o próximo caso. Gente, aqui foi babado, tá? Em 2014, tá? A novela Vitória tinha um núcleo de personagens neonazistas. Na trama, gente, a jovem de classe média Priscila. Interpretada por Juliana Silveira… Olha o nome, Priscila. Priscila. Já faz um link com a Priscila Alcântara. A ex-Alcântara. Ela era líder de um núcleo nazista que assassina negros, gays e homossexuais. Negros, gays e homossexuais. Aqui a pauta tá um pouco… É, tem gays e homossexuais, tem diferença. Além de armar atentados terroristas, meu Deus do céu. Óbvio que… assim, eu não assisti a novela. Mas eu acho que eles não traziam esse núcleo, assim… Na intenção de apoiar. É, obviamente. Eu acho que era meio que a história da novela. Mas eu acho controvérsia que uma coisa não podia mostrar, mas bater em preto, bicho… Aí pode. Tanto que segundo o site Notícias da TV, a emissora apostava inclusive nessas cenas de violência, pra cativar o público. O que acabou não acontecendo, porque as pessoas… Sabe, eu quero assistir uma novela… Óbvio que novela tem trama ali, né, acontece, morte e tal. Mas uma coisa pesada, assim, é difícil. E sabe o que é bizarro, gente? Não contente com o fracasso e as críticas do público, a Record tentou exibir essa novela, mas duas vezes. Tentaram reprisar… Tipo o SBT, que todo ano passa a Usurpadora. Não, mas Usurpadora e umas gêmeas ali, né. É, então. Mas aí, eles tentaram reprisar duas vezes. O público não aceitou, tanto que acho que encurtaram uma das reprises. E os atores que na época faziam a novela, participavam, eram personagens. Com as reprises, acabavam se incomodando. E tanto que eles falaram que, pô… Eu comecei a receber mensagens de pessoas que estão apoiando o que a novela tá falando. Um desses atores que acabou se incomodando foi o Marcos Pitombo. E ele disse o seguinte, ó… Reproduzíamos um discurso de ódio em que, claro, ninguém do elenco acreditava. Óbvio! O pior é que recebiam mensagens de apoio por parte do público, né. E aí, ele complementa. O problema se dá pelo momento atual do nosso país e pela ascensão desse movimento. A questão é bem mais complexa. Ou seja, de uns tempos pra cá, a gente vem ouvindo falar de coisas absurdas. Desenvolvendo esse movimento. De grupos desses crescendo, sim. Tanto que das duas últimas vezes que foi vetada essa reprise foram momentos onde estavam acontecendo coisas, aconteceram atentados até. Violência. E aí, tentaram trazer, mas melhor não. Obviamente, melhor não. Mesmo porque já tinham feito pesquisas de que o público não tinha aprovado a novela, entendeu? E a Cristiane Cardoso não olha pra isso e fala não, não vamos reprisar, gente. Complicado. Vamos começar a se atentar menos… Ai, ela tá de Jeans. Deixa a pessoa usar calça Jeans. E começa a prestar atenção no que realmente importa. E essa novela já tava cagada antes mesmo de estrear, pra você ver. Gente, pra você ver. Originalmente, a novela ia ser interpretada aí… O protagonista da novela seria o atordado do Olabella, tá? Mas depois de uma briga com o produtor, durante a gravação ele acabou sendo demitido, pra você ter uma noção. E aí, quem substituiu ele foi o Rodrigo Pavanello. Favanello? Pavanello? Sei lá. Ele que acabou sendo o galã, né. Com o direito A, notificação judicial, pra você ver. Ele tá no Olabella, tem mão direita, ele briga, né. Confusão, né. Uma confusão. Mas agora ele tá aí, de boas, né, aparentemente. Tá de bobas, com a Vanessa Camargo. E quando a vida real se confunde com a arte e vice-versa e o público faz uma confusão de fake news? Nem tudo é tristeza, algumas novelas da Record rendem memes também, né. Esse próximo caso aqui, de 2019. A atriz Cristiana Oliveira, gente, ela tava no ar com a novela Topíssima. Corta pro nome da novela, Topíssima. E aí, eles já queriam fazer essa interação do ator com as redes sociais. Botaram ela pra segurar um cartaz. Em que uma das atrizes, Aline Riscado, ela tava como desaparecida. Quem matou o Luciana, que era parte da trama da novela. Só que assim, de acordo com a novela, só que como ela postou nas redes dela as pessoas acharam que era real, sabe? Ela tinha desaparecido. A personagem Luciana, ela tava desaparecida. E os personagens especulavam a morte dela. Na vida real, isso é tudo uma grande… Obviamente, é parte da trama, gente. Só que ela postou como marketing da novela. Só que as pessoas não assistiam a novela, eu acho. E aí, todo mundo começou a ficar preocupado. Achando que tinha realmente acontecido alguma coisa com a Aline. E aí, a Cristiana Oliveira, né, ela foi bombardeada com várias perguntas nas redes sociais, né. E ela teve que responder. Tem até um print dela respondendo as pessoas aí, tá? E depois, ela apagou e postou de novo, né, a mensagem escrita o seguinte, ó. Isso é uma novela, querida. Então assim, a Luciana é só uma personagem. Isso é ficção, gente. Isso é uma novela topíssima. Novela topíssima, assim. Olha, a Aline Enriscado morreu, fluto! Então assim, gente… Como ela postou essa foto com o cartaz, o povo achou que ela estava morta, sabe? Então assim, gente, até quando a Record não tem a pretensão acaba causando uma polêmica. Acaba causando uma polêmica. Será que fez aumentar a audiência de topíssima? Acho que não, né, gente. Topíssima também, né, gente. O nome já não ajuda, né. É uma novela chamada topíssima. Mas pior que isso, é Dona Xepa, pra mim. Ai, Dona Xepa, eu acho um ícone injustiçado. Dona Xepa… A gente já reagiu nesse momento aqui nos Vergonhas Ali e as Colourilás, tá? Já. Isso aconteceu em 2013. A Record tava exibindo a novela Dona Xepa. E durante a participação do ator, né, Maurício Matar numa dinâmica do programa da tarde, ele tentou fazer o público adivinhar quem era a atriz que tava na novela. É que tinha um… Acho que ela tava escondida, é. Ela ia entrar… Ela ia atrás de alguma coisa. E aí, ele dava dicas pras pessoas. Ó, é uma atriz que tá em Dona Xepa. O bordão dela é adoro! O bordão dela é adoro, e aí? E aí, ele falou, quem ia assistir Dona Xepa? Nem a plateia que estava no programa da Record assistia Dona Xepa, uma vergonha, tá? Deus te misericórdia. Dona Xepa, inclusive, pra quem possa interessar, né chegou a picos de 11 pontos de audiência na primeira semana, tá? A ver na sua cara. Mas caiu pra sete pontos ao longo dos capítulos seguintes, e foi um grande fracasso. E chegou a três depois, né. Olha… Record negativo de três pontos. Como negativo? Como que se faz menos? Ninguém é assim, como que é? A própria Record desliga, a exibição da Dona Xepa. Será que foi isso, a Dona Xepa? Porque, nossa… Pontos negativos, né, acho bem ruim, inclusive, tá? Ai, mas também poderia ter sido o contrário. Poderia ter ajudado a novela nesse momento, mas não ajudou. Eu acho, eu acho. Adoro! O que não ajudou também, gente, foi a novela Jesus. A novela Jesus é de 2018, tá? Não é tão antiga assim. Eu lembro dessa novela. Lembro também. Minha mãe assistia. Mas o problema aqui é entre religiões, tá? Porque eles abordaram… Eles fizeram um enredo diferente do que está na Bíblia ali. Foi isso que aconteceu? É, o que acontece, gente? Membros da Igreja Católica, né, eles deixaram de ver a novela. Por conta das adaptações que teriam sido feitas ali no enredo, tá? O enredo tido como original, apesar de ser baseado aí na Bíblia, tá? A principal mudança na trama tá relacionada à Virgem Maria, mãe de Jesus, né. Na trama, a Virgem Maria é vivida por Cláudia Mauro, a atriz Cláudia Mauro. Na trama, obviamente, assim como na Bíblia, ela é casada com o José. Porém, nessa história aí da Record, na novela Jesus ela tem mais outros seis filhos além de Jesus, tá? E aí, gente, o arcebispo católico de Goiânia, o Dom Washington ele fez uma carta, tá? Uma nota meio que de repúdio, assim. Ele disse o seguinte, ó… Essa novela só causa desinformação, tá? Isso porque a Santíssima Virgem Maria, mãe de Jesus é apresentada de modo discordante com as informações feitas na Sagrada Escritura. Escritura. Escritúria. Ou seja, né, pros cristãos católicos a Maria é a Virgem Maria, santa ali, que só teve Jesus, né e não teve mais nenhuma relação, enfim… Parece um canal bíblico. Não, agora eu tô explicando o porquê da polêmica, né. Não, tem que explicar. Mas nesse caso, ó, quem repudiu aqui nem foi o pessoal da novela, não, tá? É, então… Foi a própria atriz Cláudia Mauro, ó que ela falou pra ela a questão aqui da trama. Independente de religião, a novela fala sobre tolerância, amor, perdão e aceitação. Coisas que precisamos muito nos dias de hoje. Respeito todas as religiões e mesmo com diferenças de leituras da Bíblia acredito que Maria represente o feminino da natureza. Seja como virgem que concebeu o Messias ou como mulher que teve uma história de amor com o José. Ela representa a maternidade, que é algo divino. Então a atriz tentou jogar um pano quente ali na situação. É, eu gosto dessa outra visão também, assim, tipo o Código Da Vinci. Ele meio que traz uma outra versão… É, o Código Da Vinci traz Jesus como se ele também tivesse tido um relacionamento com a Maria Madalena e tudo mais. É uma coisa fictícia, né. Eu acho que é porque… Acho que o que incomodou é que eles falam… Acho que talvez falavam sobre a novela que seria a risca, o que aconteceu. Pode ser. E causou esse incômodo. Mas na Igreja Católica, tá? É, a Igreja Católica disse que a Virgem Maria tinha que ser tida como imaculada, como virgem, né, que essa visão era distorcida. Enfim, uma polêmica aí envolvendo religiões. Que eu acho que aí vai dar crença mesmo. Essa é uma polêmica totalmente voltada à crença. Tem gente que acredita que Maria realmente foi virgem e teve só o Messias. E tem gente que acredita que depois que ela teve o Messias Jesus ela também teve um relacionamento de amor com o José. E teve vários filhos e criou-se uma família grande aí. Isso é coisa pra aqueles documentários do Story Channel, sabe? Ai, gente, o Story Channel é um caos, tá? Ai, eu adoro o Story Channel. Eles misturam Jesus com um alienígena. Que o ET, que não sei o que lá, que a Virgem ET, é um caos. Falando em ETs, vamos falar de Mutantes, obviamente. Mutantes tem um lugar aqui no nosso coração. Vocês sabem que um dos maiores vídeos de sucesso do nosso canal é analisando Mutantes, né. Essa novela aí, gente, que pra quem não sabe, ela teve duas partes, né, ó. Os Mutantes, Caminhos do Coração… Não, são três partes, né. Caminhos do Coração. Os Mutantes, Caminhos do Coração. E Mutantes, Promessas de Amor. Não entendi nada. Eu quero o retorno agora de Mutantes, eu acho que tinha que ter. Com efeitos visuais renovados… A novela… Os efeitos especiais da Record, né, causaram. Você lembra quando estreou a novela que abriu o mar lá, do Moisés? Olha, todo mundo… Assim como a gente parou pra ver a Carminha no lixão a gente parou pra ver o Moisés abrindo o mar, gente. Só que antes disso, tá? Mutantes já estava aí, ó. 2007, 2009. Então assim, era tempos que a tecnologia não tava tão legal. Mas mesmo assim, a Record investiu 300 mil reais por capítulo da trama! E onde fica a polêmica aqui? Os memes, né, gente. Uma grande chacota. Vem! Eu quero ser livre! I wanna be free! Era uma novela voltada aí pro público infanto e juvenil. Só que assim, a gente que assistia X-Men no cinema… Porque a gente… Isso aqui tá muito abaixo do padrão. Eu acho que as crianças se divertiam. Gente, mas a mulher… Eu achava engraçado. Eu já não gostava, eu confesso. É, o sapão… Eu vim apreciar depois, com o tempo, com os memes. Tanto que 16 anos depois da estreia, até hoje, gente, né… O povo lembra de memes. 16 anos! Nossa, o que sapão! Fazem 16 anos. Então eu acho que a grande polêmica do Mutantes… Até a Preta Gil falou recentemente, né? Até a Preta Gil participou. Eu acho que a grande polêmica é que fez sucesso pelo motivo errado, entendeu? Talvez tenha sido isso. É isso. Mas antes, essas polêmicas antigas dessa Record aqui do passado, né… Do que as atuais. É… Pelo menos ainda se permitia uma Mulher-Aranha, uma Pisadeira… Meu nome é Pisadeira. Nossa, é ridículo, né. Mulher-Rã… A Cristiane não devia gostar disso. Mulher que vira rã é Satã. É, tá? Mulher que vira rã é Satã. Uma mulher perereca. E o que exatamente significa uma mulher rã? Eles estão vivendo uma perereca. A Mulher-Rã grudava nos rapazes e colocava sua língua verde dentro da boca deles. Carência, seu delegado, carência. Vontade de amar, ser amada. Aqui voltamos pro pesado de novo, tá? Porque novamente eles mexendo no trabalho dos outros. A novela Apocalipse já vem com nome, já… Não, o Apocalipse não ficou só por conta do tema da novela. O caos… O Apocalipse aconteceu nos bastidores também. Ela aconteceu entre 2017 e 2018, tá? E acabou sendo encurtada aí, ó. Porque não teve muita audiência. Bem feito! Mas os próprios atores falam que… Pô, eles mexeram em tudo e acabaram com o enredo da novela. Ó, a filha do Edir Macedo entra em ação novamente, a Cristiane Cardoso. Segundo informações, novamente, do Na Telinha. Ela tomou as rédeas da novela pra si, tá? E ela gerou várias imposições que levaram à crise dos artistas e frustrações entre os escritores e diretores. Ou seja, ela não devia estar contente com alguma coisa ali. E falou, não, eu que vou tomar conta dessa porra aqui agora. E aí, obviamente, quem tava cuidando não gostou, se sentiu incomodado, né. As intervenções, gente, elas vinham desde a sinopse original, tá? E aí, eu fico pensando, o que você vai querer mudar no fim do mundo? É o Apocalipse, né? Gente, o negócio já tá tudo escrito, sabe? Às vezes, você vai botar um Pokémon no meio… Ai, um Pokémon… Porque Pokémon era do demônio. Tudo que é de… Mas passava na Record. Passava na Record, tá? Então… Ela sempre queria tudo no viés e preceitos da Igreja Universal do Reino de Deus, tá? Ó, a autora, de fato, aí da novela, a Vivian de Oliveira, foi afastada da novela, já que ela tava decepcionada com o rumo que a obra tava tomando. Então, ela preferiu chispar. Porque você pensa, você faz o seu trabalho, começam a mexer todo, você se desmotiva. E além do quê, fica feio. Você vai deixar seu nome lá escrito, como um trabalho ruim? É, eu acho bem chato mesmo, tá? Essa mudança, essas mudanças aí de roteiro, de história acabou também respingando no elenco. Muitos atores e atrizes não entendiam os rumos que a novela tava tomando. Os rumos de seus personagens, uma coisa meio perdida, uma coisa meio vaga. E aí, alguns deles acabaram se recusando a permanecer na Record. Olha isso! Nossa, chegou nesse ponto de você pedir demissão, assim. Ó, a atriz Joana Fon… Fon Fon, tá? Joana Fon, tá? Joana Fon Fon. Em entrevista à UOL, ela descreveu o sentimento dela como atriz ali, né, sendo contratada pela obra. Não sei o que aconteceu com a novela. O texto era maravilhoso, mas foi mexido, muito mesmo. Até que perdeu o rumo e eu não entendi. Meu núcleo foi muito afetado e ninguém explicou o motivo. Coitada! Gente, nós temos uma imagem… A gente não vai ficar passando trecho aqui, porque a Record bota no nosso cu, né? É, bá! Mas, gente, essa foto aqui parece uma hora do horror do Hopi Hari. Parece. Parece um monstro do Hopi Hari. E eu fico imaginando como você vai fazer uma novela sobre o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse tem muitas figuras… Não, mas ó, tá bem feita até, né, assim. Não, achei a maquiagem bem feita. Mas é que tem muitas figuras no livro do Apocalipse que são figuras que alguns estudiosos dizem que são mais simbólicas. Os anjos lá, com aqueles olhos, né, por exemplo. É, o anjo. Virgem Maria desce com a lua no pé. O anjo é a Dallas lá, do Drag Race. Dallas The View. Então assim, o Paul… Eu acho que… Será que eles fizeram uma coisa meio arrisca? Ó… Eu acho meio complicado. Pra vocês terem noção, o orçamento de cada capítulo da novela era avaliado em 800 mil reais. E eles chegaram a ter 90 atores em determinadas partes ali do elenco. Foram três fases de novela, gente. Então teve um investimento grande. Pra nada, porque foram mexer no principal… Pra nada, gente. Pra nada. Se não queira só você pegar lá e botar um monte de meteoro caindo, o povo morrendo… Não, não. Acho que ia ser bapho. Acho que o problema foi que mexeram na história. Não, não. Tô brincando. E aí, o público se desinteressou, né. Mas, gente, nada pra mim supera o fato de você ser contratado. Aí você vai usar o figurino e você pega sarna. Não, e aí? Pra mim, é a pior polêmica que tem. E ainda no Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ninguém mexe no meu Nino, tá? O Nino! O ator Cássio Escapim, o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum confirmou aí que pegou sarna ao usar um figurino sujo durante as gravações da novela, o Guico e o Lázaro, da Record, tá? Isso aconteceu em agosto de 2017. Aí ele disse o seguinte… Talvez o figurino não tenha sido higienizado devidamente. Ele ainda foi muito simbático. Acabei pegando uma escabiose crostosa, que é uma infecção altamente contagiosa. Eu comecei com uma coceira, uma irritação, vermelhidão na pele. Fui ao médico e foi aí que ele me falou que eu estava com sarna. E eram figurinos muito pesados, com a manutenção difícil. Disse ele aí, em contato com uma reportagem do UOL. Me mediquei e comecei a tomar precaução de higiene maiores. Nossa, ele que teve que limpar as roupas, né. E continuou trabalhando, tá? Continuou trabalhando. Continuou trabalhando. Porém, nesse ano aqui de 2023 temos mais uma polêmica envolvendo sarna na Record, tá? É, não foi lá só lá em 2017. O ator Daniel Apolo, tá, que trabalha como figurante de novelas… Figurante, gente. Olha que dó! Lá da Record, tá? Ele novamente trouxe essa pauta. Trouxe a sarna de novo, porque ele acusou a emissora de tratar, inclusive, com descaso a situação dele. E não só isso, ele publicou um vídeo, tá? Ele relatou aí um vídeo publicado no Instagram, tá? Que ele julga ter contraído a doença através dos figurinos da Record. São esses figurinos de época, gente. Essas coisas pesadas e tudo mais, né? E tem mais, tem não. Vocês também. Isso daqui, gente, vocês não têm noção, tá? Pelo meu corpo todo. E foi diagnosticado com sarna. Ele disse que tem cocô de cachorro nos estúdios, tá? E que o refeitório onde as atrizes e os atores jantam e almoçam é tomado por pomba, tá? Gente, tá pior que a sede da Fazenda. Tá pior que a sede da Fazenda. É cocô de cachorro, é pomba. Porque, gente, eles vão pra instalações muito distantes dos estúdios. Então é deserto, é areia, eles precisam dessas instalações. E eu acho que eles acabam adaptando esses lugares pra ter almoço, janta, tudo. Só que aí, é um grande de um lixão da Mãe Lucinda. Aí ele acusou a emissora de não oferecer assistência após o diagnóstico, tá? É… a gente não tem… não deram pomada, não dão assistência. Não dão nada, até agora. Tá todo mundo assim, ó. Além de praticar maus tratos contra os animais que permanecem nos estúdios, ó. Quem sofre nisso tudo são os funcionários dos animais. Mas eu espero que tudo o que eu estou fazendo não seja em vão. Ele fez a denúncia dele, porque ele disse que tem as provas também. Gente, você assiste as novelas… Eu lembro que Os Dez Mandamentos foi a novela que eu mais acompanhei da Record. Porque ia abrir o mar, e a gente ficou viciado. Pois, cara, Os Dez Mandamentos, né. Os Dez Mandamentos. E, gente, Os Dez Mandamentos… Eu só assisti essa cena. Então, eu acho engraçado que teve a parte 1, a parte 2. E depois juntaram num filme que foi pro cinema, você lembra? Que inclusive, é uma outra polêmica que a gente não tá aqui porque a gente tá falando das novelas, mas teve aquela polêmica de que os cinemas vendiam todos os ingressos, mas na sala não tinha ninguém, né. É, então a ganância, né, a gente fala mais alto muitas vezes, né. É esse que teve essa denúncia, ou era o outro do Dez Mandamentos. Eu acho que era Os Dez Mandamentos. Mas teve um outro filme do Edir Macedo também, né. Acho que foi esse que teve essa denúncia. Gente, se você sabe, comenta aqui embaixo, tá? Os dois também, vai saber, né. Porque assim, Os Dez Mandamentos, eu acho que a ideia de juntar a novela pra transformar num filme é meio besta. Porque todo mundo já viu em casa. Mas é que eles quiseram aproveitar, acho que tinha cena extra, não tinha? Enfim, né… Cena extra, sendo que tiveram que cortar pra virar filme… É, então assim, eu não consigo entender, tá? Mas eu assisti Dez Mandamentos. E assim, é muita gente envolvida, era uma produção muito grande. Então você imagina… Quando a gente assiste, a gente não imagina que as pessoas passam por isso. Por esse perrengue todo. Acho que uma outra polêmica também é que tem foto dos bastidores de gente com celular, sabe? Com elementos que não são da época. É, durante a novela tem cenas que vazaram ali. Gente usando aparelhos ali. Eu adoro, eu adoro. Mas ali é um probleminha que pode acontecer. Agora, uma sarna, um pombo, parede cheia de cocô ali. Olha ali, cocô escorrendo na parede. Olha isso. Ui? Oi, aquilo ali, ó. A Nicole já apontava. Ela já apontava, a Nicole. A porquista da Record. Mas eu acho que tem problemas que dá pra você evitar. Por exemplo, essa polêmica que a gente vai comentar agora é da novela Chamas da Vida, de 2008, tá? Exibida pela Record, obviamente, né. Tem um personagem, Lipe, que era interpretado pelo André de Mauro. Ele criou um disfarce pra tentar ir até a clínica onde a personagem Vivi estava prestes a abortar. Então ele ia invadir essa clínica, ele ia se disfarçar. E o disfarce dele… Gente, ó… Podia ser uma peruca, um bigode, né, um óculos… Não. Foi um blackface, gente. Que na época já era inadmissível, tá? Já se falava. Já se falava. Mas eu acho que ainda… Não sei se todo mundo conhecia, né, a problemática do blackface. Se você vai colocar dentro de uma novela você tem que estar antenado no que tá acontecendo pra você também não reproduzir uma coisa, né, enfim. Pensando que é uma emissora de TV e tal, né. Mas aí, você aprende com o erro, né. Houve isso lá em 2008, acabou que a novela foi reprisada, gente. Ano passado, 2022. E eles não cortaram, não editaram esse trecho. E obviamente que as pessoas ficaram revoltadas, porque quando você reprisa uma novela você tem a oportunidade de mudar alguma… Aí você corta, né. Corta! Mas não, eles colocaram na íntegra. Então assim, eu sinto que tem pessoas ali dentro, né que não estão nem aí pra esse tipo de coisa. Eles não se importam tanto. Não se importam tanto com questões que são importantes, sim, pra sociedade pra gente prestar atenção, sabe? E aí, Regina? E aí, Regina Duarte, você ainda quer entrar na Record? Corta ela sendo protagonista. Corta ela sendo a nova Maria, na nova versão de Jesus. Gente, essas são algumas de várias outras polêmicas da Record, né. É o que a gente fala, é muito bizarro você ver que tem essa… Esse… Esse… Esse contraste. É, mas ao mesmo tempo tá passando uma fazenda com um monte de outra coisa totalmente oposta. É, eu acho muito bizarro. O que vocês acham? Vocês lembram de alguma outra polêmica de novela bíblica? Vocês acompanham essas novelas, mesmo não sendo religiosas? Eu quero saber o que o nosso público acha disso, Fih. Só Caminhos do Coração. Não, Caminhos do Coração eu vou ver uma exceção, tá? Sempre lembrando também de deixar um like no vídeo, se inscrever aqui no canal. E lembrando que esse é mais um vídeo sobre novelas. Mas tem aqui uma playlist completa de vários vídeos de novelas da Globo, de vilãs, de mocinhas chatas, enfim. Tem um monte de vídeo de novela aqui pra vocês apreciarem conosco, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, então. Um beijo, e olha, vamos lá, Marcia. Não quero pegar sarna, Fih. Gente, nossa, tá um calorzão, né? Os figurinos de Corrida das Blogueiras, sarna. Imagina! Gente… Ai, tô dando uma coceira. Ai, pelo amor de Deus! Pobreza pega!